Coisas mais pegadas, aí quando surgiu então o Metallica e o Slayer, aí fechou né, aquela levada que depois foi sendo tomada pelo Trash Metal, essa ideia de Trash Metal, mas como a gente sempre veio dessa origem do Heavy Metal, isso sempre teve presente pra gente. Vamos garantir nosso lugar, vamos garantir nosso lugar. Pra gente conversar um pouco aqui né, das nossas histórias, histórias recentes também né. Legal demais, cara é uma honra né, falar com uma pessoa aí né, que é um dos pioneiros aí do Metall, né, a Taurus, uma pioneira do Metall Nacional aqui, que cara nos anos 80 já mandava ver. Ah Sérgio, como é que surgiu essa sua vontade né, baterista, essa vontade de se tornar um baterista e um baterista de metal cara? Rapaz, você sabe que eu toco bateria por causa do metal né, quer dizer, eu comecei, eu antes de tocar bateria, eu era um fã de Heavy Metal. Eu toco, assim, garoto né, adolescente, escutava música, minha música predileta já era, Black Sabbath né, Iron Maiden, Funko, quer dizer, que já não é propriamente Heavy Metal, mas enfim, é um pesado, enfim. E por isso me, eu e meu irmão é um guitarrista né, da banda, enfim, então a gente queria tocar também, fazer como aqueles caras que a gente adorava ver e decidimos aprender os instrumentos né. A bateria sobrou pra mim, porque já tinha lá o guitarrista, já tinha o baixista, e aí eu, pô, legal, vamos aprender, tive o primeiro encontro com o instrumento e já, as primeiras músicas que eu começava, que eu, pra aprender a tocar, era tocar junto lá com o primeiro disco do Iron Maiden, com aquela coisa né, com as músicas do Black Sabbath. Então, pra mim, tocar Heavy Metal e tocar bateria é sinônimo. Cara, como é que surgiu, então, você falou né, você e seu irmão né, montaram aí a Taurus cara, e a sonoridade de Taurus, pelo menos o signo de Taurus né, que foi o primeiro álbum de vocês, depois o Trapped in Lies né. Cara, eu não sei se eu estiver enganado, mas é um Speed Metal, Thresh Metal, é uma mistura dos dois, é um pouco de Heavy tradicional, que é a sua bateria bem rápida, e aí? É, eu acho que é tudo isso aí, mais um pouco, cara, essa coisa do estilo né, de nomear o estilo, naquele primeiro momento lá, tinha uma coisa mais em voga que se falava do Power Metal, era um metal que, com poder, com força, com velocidade e tal, e aí veio essa coisa do Speed né, pela velocidade, porque tem, havia ali já no começo, é, todo um, uma coisa que nos capturou né, quer dizer, nas primeiras, desde as primeiras vezes que a gente escutou, que veio do Motorhead né, quer dizer, que já tinha lá umas coisas mais pegadas, aí quando surgiu então, o Metallica e o Slayer, aí fechou né, quer dizer, aquela, aquela levada que depois foi sendo tomada pelo Thresh Metal, quer dizer, essa ideia de Thresh Metal. É, mas a gente, como a gente sempre, a gente veio dessa origem do Heavy Metal, é, isso sempre teve presente pra gente né, essa sonoridade do metal, de uma maneira mais ampla, mais de tudo, e ultimamente a gente tem até, é, flertado e, a gente gosta de metal, de vários tipos de metal, um, períodos um pouco mais um, períodos um pouco menos, mas até, por exemplo, o Death Metal, essa outra nomenclatura né, que nunca foi muito a nossa praia, até isso recentemente pelas, é, pelos shows, pelas amizades que a gente tem com as bandas mais voltadas pra essa, essa pegada, nos aproximou do próprio estilo também, sabe, então, a gente acaba incorporando umas coisas, a gente vai incorporando também, é, coisas que, coisas que nos, nos tocam, que a gente gosta e tal, então, um pouco disso tudo que você falou e mais um monte de outras que a gente pode ir, assim, tentando destrinchar. Uma mistura muito boa né, Sérgio, esse é o que é o bom né, misturou tudo e ficou isso aí, muito bom. Cara, vocês lançaram um álbum esse ano, em 2020 né, é o Taurus 5, né, 5 né. É isso aqui ó, ó, ele aqui ó, olha só, capa dele. Acabou de sair cara, tá quente ainda aqui. Que legal. Acabou de sair cara da fábrica. Ah, exatamente, a gente, diga aí. Não, pode falar. É porque eu vou falando né, vou falar do trabalho da banda, minha amiga. Não, aqui é super informal, Sérgio, pode falar à vontade. Beleza. Não, então, isso aí, esse disco acabou de sair, agora saiu no meio da pandemia né, então isso deu uma, trouxe essa aura também pro, pro lançamento que a gente não pôde fazer, um monte de show que tava no mercado já pra fazer, de promoção, viagem, foi tudo, parou geral e ficou meio que tudo pro próximo ano, mas o CD entrou. Então, como os correios estão rolando, em todos esses meios da internet, de conversas, de promoções, é isso que a gente tem trabalhado. Lives também, estamos participando de algumas que estão rolando, já passamos de uma da Road Crew, e agora vai ter uma seguinte da Heavy Metal Rock. A gente vai produzindo estúdio, produzindo vídeo, entrando um pouco mais nessa seara, e de papo também, né, de conversa, o que eu acho ótimo, acho que é bom pra caramba também, o dançar. Sérgio, se eu não me engano, posso dizer que eu esteja enganado, são quase 35 anos de banda, vocês tiveram poucas mudanças no 9-Up, né, nesses 35 anos, ou não? Mais ou menos, assim, teve até algumas, assim. Primeiro, a formação original do primeiro disco, do segundo tauro, que eram os quatro, eu, o Claudio, o Otávio e o Jean, só hoje, atualmente, só o Jean aqui não tá. Então, eu, Claudio e o Otávio, originais, gravamos esse disco, e o Felipe Melo, que é o baixista que tá com a gente há mais ou menos 10 anos, já há um tempo também de uma vida de uma banda, né? Então, ele tá absolutamente integrado a gente, e tal. Mas, nesse meio tempo, a gente teve outros, não muitos, teve o Gesiel, do Trapped Alive, que foi um pornógrafo naquela época, que foi o vocalista, o Otávio saiu, entrou o Gesiel, depois a gente juntou os dois, os dois estiveram juntos na banda, depois o Gesiel saiu, então, mas foram poucos, assim, né, que é de dentro dessa, e o Beto Gasperes, que foi um baixista, que trocou com a gente no... A gente fez uma parada de alguns anos, naqueles 90, voltamos no começo, no meio dos anos 2000, teve uma boa parada também, foram 35 anos ininterruptos, não. Sim, entendi. Fez uma parada, trabalhando com uma série de outras coisas na música, alguns, nós, e tal, com outras coisas, assim, eu trabalho também como psicólogo, canalista, trabalho em outros universos, igual música também, é. Então, pessoal, que já chega aí, você já receita, ó, vou receitar aqui um cdzinho pra você ouvir, que isso vai ficar legal. É, irmão, é mais ou menos, né? Dependendo, dependendo, não é muito bom ouvir, é evidente. Sérgio, aí no Rio, como que é a cena metal no Rio, né? Nós sabemos aí, que o pessoal, às vezes, quando fala de Rio de Janeiro, lembra muito do Dorsal, né? Que é uma grande referência. E o Rio de Janeiro, o pessoal põe na minha cabeça, muitas vezes, como eu sou aqui em Minas, o pessoal pensa que aqui só toca sertanejo, né? E no Rio só toca funk, né? Como é que tá a cena metal no Rio de Janeiro hoje, cara? Como é que as coisas mudam, né? Eu, por trás, no Rio só tocava samba. Agora já é funk. Mas, durante todo esse tempo, o metal correu no underground aqui. A gente tem uma cena do underground, que ela também tem lá os seus baixos e mais baixos. Altos, propriamente. Digamos que, em alguns momentos, jogou a cena seguida. Porque o underground é isso, né? O underground, ele sobrevive, ele pode se profissionalizar ao máximo possível, mas há uma passagem por alguma coisa profissional. E, no Brasil, acho que, às vezes, tem uma dificuldade maior, né? Nesse sentido, até de se prezar, de primar, ter uma qualidade dos eventos e tal. Mas a gente tem muita banda aqui no Rio, cara. Muita banda boa. Se falam de Dorsal, Tauros, e alguns desse estilo um pouco mais pegado daquele tempo no Rio de Janeiro, quando você falou de pioneiras e tal. Pioneiras, mas depois das primeiras, foi uma enxurrada de bandas importantes aqui no Rio de Janeiro, né? Rolando e tal. Bom, tem muitas bandas legais que se rolam aqui. Mas, assim, não sei, em relação a shows, propriamente, nos últimos anos, a gente tem sempre, o Rio de Janeiro é... Fora o Rock in Rio, né? Que é uma situação à parte. É um festival que é no Rio, mas que é do mundo. É. É do mundo, Brasil, é do mundo. O Rio de Janeiro tem a presença sempre de bandas importantes. No Rio de Janeiro, no Brasil, né? As maiores bandas do mainstream de metal tocam no Rio e tem público. E vão e tal. Tem algumas casas em show. Mas, na cena underground, a coisa já é mais... mais difícil, né? Às vezes, o público... Isso eu acho que é uma realidade no Brasil, tem uma queixa. Sim, é verdade. Nesse sentido, né? As bandas covers que tomaram um espaço super grande, né? Coisas autorais que ficaram um pouco mais desprestigiadas. Bom, mas é isso. Algumas bandas que têm o seu trabalho próprio pra manter... Tem que ter ali persistência mesmo, né? E, às vezes, atravessar esses períodos mais duros com o público e tal. O público, às vezes, não comparece muito por algumas razões, mas, de repente, a gente está lá se mantendo vivos pra, em algum momento, as coisas se reverterem e tal. Agora, isso de Rio de Janeiro. Mas, como a gente tem uma circulação pelo Brasil, tem lugares, cara, que é impressionante. No Nordeste, no Norte. A cidade de São Paulo, também. É muito forte, cara. É muito forte. Você vai fazer shows, são maiores os shows, tem um público bastante. No Rio também tem. Tem uma galera fiel, mas o pessoal está um pouco... está ficando bastante em casa. Não sei o que é isso. É, a internet, né? Os YouTubes, como nós estamos aqui, tudo mais, facilitam ficar em casa, né? É, pois é. Verdade. Sérgio, deixa eu te perguntar. É, com certeza, nesses trinta e tantos anos de banda, vocês já tocaram, dividiram palcos com várias bandas, né? Vocês chegaram a dividir palco com alguma banda gringa, alguma banda, assim, que vocês admiravam e, de repente, foram convidados pra abrir o show? Como é que foi essa situação? Já, pô, é verdade. Na época, vamos dividir as coisas em dois tempos. Até o meio dos anos 90, que a gente estava ali nessa atividade com o Gesiel e depois, nos anos 2000, que a gente volta. Nesse tempo aí dos anos 90, acho que os principais shows dividindo com banda gringa que a gente fez aqui foi com Mord the Angel e com Ness Savage. Acho que foram daquelas bandas que a gente tocou. Não estava faltando ninguém. Acho que não. Acho que foram essas. Não muitas. mas agora muito importante pra gente que foi no nosso retorno que aí a gente fez a abertura do texto também. Olha só. Que é uma banda que a gente gosta muito. Foi aqui no Rio de Janeiro até, Canecão, que foi uma retomada importante pra gente. Depois a gente fez outras na sequência. Aí teve o Venom também, Venom, Venom Inc, Aquelas coisas. Sim, sim, que é o outro, né? Tem a previsão agora mais adiante talvez o Ness Savage volte, não sei. Mas assim, a gente é isso com as bandas gringas, mas eu tenho até, eu diria que até assim, o testamento foi muito importante. O testamento pra gente. Foi um show que recolocou a gente na na roda, digamos assim, né? Quem quiser conhecer mais sobre a Taurus, que agora com certeza vocês têm que se inteirar nesse mundo digital, vocês têm páginas no Facebook, tem Instagram, tem o YouTube, como é que faz pra encontrar vocês? Qual que é o meu endereço? Tudo isso aí, cara, tudo isso. Tava falando do nome, né? Isso. A gente assumiu o Thresh Metal no nome pra poder reconhecer. Porque se você colocar só Taurus lá na internet, você vai aparecer um monte de armas. É verdade. Nada a ver. Então a gente pra localizar, a gente colocou Taurus, Thresh Metal. Você coloca isso lá que vocês vão entrar direto no site, no YouTube, Facebook, Instagram, essas coisas todas que a gente está lá. Legal. Você encontra toda a história, todas as postagens que a gente vai fazer vendo e tal. Então, tem quase 35 anos de história, né, gente? Então, ó, conforme a gente foi falando, apareceu aí pra vocês, como sempre, aparece nas nossas edições. Sérgio, cara, quero te agradecer. Olha, só passa rapidinho, né? Se deixar, a gente conversa meia hora, quarenta minutos, né? Quando o cara é bom de papo, vai embora. Quero realmente agradecer, cara, tá? Por esses... Por todo esse tempo aí que vocês da Taurus têm se esforçado aí pra manter a chama do Mental Nacional Acesa e também por ter cedido esse espaço aqui pra mim, né? Pra nós, né? Aqui do canal. Cara, uma honra mesmo poder falar com vocês, com você. E você tem aí o espaço pras suas considerações finais. Tá aí com você, cara. Ótimo. Adel, obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Eu gosto de conversar, eu gosto de encontrar... Isso é uma coisa que quando a gente vai pros shows, a gente sempre gosta muito. Terminando o show e ir pra galera. Ficar lá junto, trocando ideias, discutindo, tomando a cerveja junto e tal. A gente gosta muito de contato com as pessoas, com o pessoal que gosta, que acompanha a gente e tal. Eu espero poder chegar com as coisas se relacionarem, abrindo, né? Depois da pandemia, e circular pelo Brasil com o show novo, do 5. Já tem alguns festivais aí que a gente vai participar, abriu pro Rock Recife, Armaguerra, ou lá no sul. Espero poder chegar em Minas. A gente ainda não tem isso programado. Sul de Minas, enfim, a capital, BH. Pra poder circular, já tem em Juiz de Fora umas coisas ali no papo. Enfim, Minas é um lugar que a gente já teve algumas vezes em BH. Sim. É, mas tem muita vontade, vontade, já tem muito tempo. Tá na hora, tá na hora de voltar. Legal demais. Quem quiser adquirir o CD novo, um abraço aí pra todo mundo. Quem quiser adquirir o CD novo, só falar com vocês, como é que é? Entra lá na nossa página, tem lá aquelas lojinhas lá e tal, ou na página da Bias Irais, que é o selo que lançou a gente. Tem esses dois, esses dois caminhos. Legal demais, legal demais. Sérgio, muito obrigado. Pessoal, isso aí foi a entrevista com essa fera das baquetas aí, Sérgio Bezzi da Taurus. Até o próximo Undertalk. Valeu. Obrigado. Um abraço. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas Pedro Negri